fala pessoal hoje mostrar pra vocês como é que funciona o teste de posse de arma pela polícia federal de arma longa de alma lisa no caso aqui a gente tem um espingarda 12 mas esse teste vai servir para qualquer arma longa de qualquer calibre desde que seja alma lisa como é que funciona esse teste o alvo que a gente utiliza é o alvo humanoide tradicional que a gente utiliza para os outros testes de posse a diferença aqui vai ser a distância enquanto na pistola o revolver a gente atira a 5 e 7 metros aqui com espingarda a gente vai atirar 15 outro ponto quantidade de disparos com arma longa lisa são quatro disparos duas séries de dois disparos você tendo 20 segundos para cada série de dois disparos ou seja o tempo não é problema aqui para essa avaliação a zona que você vai fazer a mira como sempre o centro do alvo e como é feita a pontuação né pela norma lá da instrução normativa 111 se pegar se a gente tiver qualquer impacto aqui dentro da zona pontuável já vale uma pontuação ou seja 25% a gente tem quatro disparos né cada disparo cada disparo vai valer 25% da pontuação beleza é é uma das avaliações que eu considero mais tranquila porque atirar de espingarda né quem já atirou sabe que é relativamente fácil você atingir um alvo desse tamanho mas vou mostrar para vocês na prática como é esse teste em si beleza então vamos lá arma que a gente vai utilizar hoje a cbc militar essa aqui de 24 polegadas a versão tradicional né coronha padrão poderia ser com qualquer espingarda beleza e a munição a gente vai utilizar o f-150 cbc o cartuchinho mais simples que a gente tem como é que vai funcionar lembrando aqui a arma tá tá segura beleza vai colocar dois cartuchos no tubo vai ser dado o comando efetuado os disparos realizou mais dois cartuchos dado tempo e mais dois disparos beleza vamos ver na prática como é que funciona ali tá o alvo né eu falei 15 metros aqui tá espingado os quatro cartuchos o atirador mais uma vez aqui nosso amigo Felipe a arma tá vazia né já foi inspecionada previamente colocar dois cartuchos atiradores no tubo confere que a arma tá travada a arma tá travada beleza então vamos lá atirador tá pronto pronto dois disparos ao tempo de 20 segundos prepara o fogo a arma aberta mostra que tá vazia sobre a bancada alvo tá lá depois a gente vai conferir os impactos beleza já deu para ver aqui os disparos pegaram tirador pode fechar arma trava ela e mais dois cartuchos no tubo e mais dois cartuchos no tubo atirador tá pronto pronto para segunda série de dois disparos minutos em 20 segundos prepara fogo pista fria arma aberta sobre a bancada vamos lá conferir o álbum seja acompanhar aí os impactos dentro do alvo a gente tem esse furo aqui isso aqui para quem não conhece é a bucha né a bucha plástica que faz esse esse furo aqui maior mas os impactos mesmo são esses menores aqui bom pessoal finalizado aqui ó o teste de posse para espingarda lembrando né todo o teste da polícia federal o primeiro primeiro ponto é fazer a avaliação teórica né avaliação psicológica já tem que estar feita né quando você vir a fazer a prova prática na prova prática primeiro ponto sempre será avaliação teórica para aí sim vir efetuar os disparos beleza aqui 100% de aproveitamento como vocês viram aí no vídeo é uma avaliação é uma avaliação relativamente simples mas lógico tem que ter o mínimo de treino mínimo de conhecimento normalmente porque não é só acertar o alvo obedecer as regras de segurança enfim demonstrar a habilidade no manuseio também vai contar porque se você não obedecer a regra de segurança não sabe manusear né a gente como instrutor vai ter que eliminar você para em um mês você poder repetir essa prova beleza no caso aqui foi apto então tudo certo e foi mtmeg mais uma vez um abraço até mais e aí